Opa! Como é que cês tão, mano? Tudo bom com vocês? Essa é a continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Deixa seu comentário aí embaixo. Tamo junto e... Fui! O telefone de Setia tocando, ele atende fazendo uma piada, perguntando se é o grande senhor Isaac. Se você está me ligando, algo deve ter acontecido. Ele se assusta com o que o Prota pede. Ele pede uma identidade falsa. Jin fica se perguntando, que tipo de esquema esse maluco está pensando agora? Se-chan fala que não é algo impossível fazer para ele. Mas será um pouco difícil manipular as pessoas que estão no comando da dungeon. Mas irá preparar imediatamente. Desligando a ligação, ele fala para Jin que o Prota quer usar uma identidade falsa para entrar em uma dungeon. Jin pergunta por que ele está ajudando o Prota se não sabe de todos os detalhes. Não vai falar que está confiando 100% nesse cara. Se-chan rindo, fala que não confia nas pessoas. Apenas quer saber para onde a espada dele está apontando. Para determinar se ele é alguém que caminharia conosco ou não. Um carro branco. Uma pessoa pergunta se ele está dizendo que Kim está atrás da Guild School. Loirinho fala que é provável que sim. E parece que Park Yong está determinado a travar uma guerra contra a Guild School. Ele diz que a maioria dos membros da Guild School estão em uma dungeon hoje. Vai ser a oportunidade perfeita para Park Yong e Kim. Mas não podemos tirar a possibilidade deles fazerem uma identidade falsa. A pessoa irritada fala que não liga para isso. Contanto que eles entrem na dungeon em uma cabana. Ou a gente perguntando qual é o seu nome. É o Prota que se apresenta como o Geong. Ou a gente manda ele assinar um papel e fala que não tem nenhuma informação sobre a dungeon. Só esse resumo aí. Prota olhando para o papel. Fala que apesar de ser uma dungeon de rank D. Pode entrar 61 pessoas. E a gestão desse local é desleixada. Não tem lugar melhor que esse para enganar alguém no seu fusquinha. Analisando melhor o papel. Fala que era como ele pensava. Essa dungeon é apenas uma armadilha para atrair ele. Uma luz nos seus olhos. Dois carros brancos chegam. Prota fica espantado falando que esperava gente habilidosa. Mas esse cara aí é? Se-chan perguntando por que o nome de Yang Ji-ho está lá. A secretária ali disse que já tinha checado a lista. Mas acha que ele entrou com o nome falso. De Yang Ji-ho. Se-chan pergunta se essa é a mesma dungeon que o Prota está. De igual o baiano. Pergunta quem é esse maluco aí. Yang Ji-ho. Se-chan preocupado. Fala que ele é um novato problemático. Que é um membro da távula redonda. Diz que dessa vez estamos ferrados. Esse é Yang Ji-ho. O Prota pensativo. Fala que não pensava que a guilda Messias enviaria ele tão cedo. Falando que ele é um cavaleiro da távula redonda. Eles são jogadores que possuem itens lendários relacionados a lenda do rei Arthur. Os guerreiros da távula redonda pegaram armas em nome do governo caído. Para proteger aqueles que estavam sofrendo. Igual a guilda Messias. Fala que com o passar do tempo. Os enfraquecidos guerreiros da távula redonda. Se tornaram guarda de Park Shin. E entraram na guilda Messias. Descobriu muito tarde. Que isso tudo era um cenário planejado por eles. Diz que o enfraquecimento foi devido a ninguém mais ninguém menos. Que o rei do veneno imortal. Tinha muitas vítimas. A maioria foi da távula redonda. Pensativo. Fala que o colar de Gain. Que Yang Ji-ho possui. Provavelmente foi pego de um dos guerreiros da távula redonda. Uma pessoa gritando. Estamos entrando na danja. Se preparem. Entrando na danja. Uma mensagem aparece. Falando para eles se livrarem de 3 mil monstros. Os segurantes começam a reclamar. Falando o que? Sério? Seria melhor matar dois monstros fortes. Que cansativo. O loirinho fala que 3 mil monstros não tem perigo nenhum. Mas vai ser trabalhoso. Yang Ji-ho fala que assim vai ser mais fácil para ele ir atrás do Prota. E dizer que ele morreu no caos. E não podemos perder tempo. Vamos procurar ele. Um antissocial apontando. Falando olha capitão quem está ali. Ele olhando. Pensando são os membros da guild school hein. O que eles estão fazendo aqui? Fala que já estamos em uma situação ruim. Eles ainda entram assim. Não conseguem nem mesmo lidar com a situação sozinhos. E ainda vem atrapalhar a gente. Irritado. Fala que tem certeza que foram avisados para não se meterem nisso. Como eles ousam desobedecer as ordens do mestre. Vai matá-los assim que sair daqui. Ele manda seu grupo esquecer o pessoal da guild school. Não importa o que aconteça. Nós temos que matar o Prota com as nossas próprias mãos. Enfia sua espada no chão. Liberando sua aula. Fala para avisarem assim que encontrarem ele. E tomem cuidado com a skill dele sangue venenoso. E podem matar quem ficar no caminho de vocês. Eu vou assumir toda a responsabilidade. Um figurante corre indo na floresta. Fala que acha que não deveriam atacar guild school agora. No primeiro andar. E quem é esse Kim? Se não fosse por ele. Não estaríamos tão determinados. Se esconde assustado. Atrás de uma árvore grossa. Dando uma brechada. Se pergunta se os guarda reais do Park Yong entraram nessa dungeon também. Abriu um olhão. Na sua frente vários soldados esqueletos lutando. Fala que parece que um deles é um necromante. Olha a audácia desses desgraçados. Um cachecol vermelho caindo atrás dele. E ele se pergunta cadê o Kim? Ele vai olhar para trás. Começa a puxar sua espada. Olha o bicho vindo moleque. Tenta dar um golpe com sua espada. Mas não dá certo. Jogado no chão. Começa a se fazer de besta. Falando por que você fez isso do nada. Parece que houve um mal entendido. Não tenho nenhuma ligação com a guild school. Pronto apontando para cima. Falando que aquele cara ali me disse outra coisa. Vai falar que é mentira agora. Ixi. Ele é calvo mano. Olhando para cima. Toma um susto com o que vê. Um corpinho pendurado igual uma bolinha de árvore de natal. Nervoso. Fica pensando. Ele não deve ter falado nada. Não é? Isso foi o que o Proto viu. O Lourinho fala para o Black Power. Se ver a gente lutando. Não faça nada. Apenas observe de longe. E entregue as informações para o nosso mestre. Essa é a sua prioridade. Ele começa a gritar. Falando que nunca viu esse cara. Por que está fazendo isso? Não faça isso por favor. O Proto passa a faca nele. Mesmo morrendo. Ele continua falando que não sabe de nada. O Proto olha para ele. Fala que eles são mais confiáveis mortos do que vivos. Terminando de usar seu olhos de Anubis. Fala que mesmo quem entre na mente desses caras. Provavelmente não tem nenhuma informação importante. Se pergunta se a Guilda Messias não mandou Yang Jiho junto com a Guilda Skun. Ele não esperava que a Guilda Skun fosse fazer qualquer movimento. Sem a ordem da Guilda Messias. Ou será que eles romperam a aliança, hein? Uma luz vermelha dentro da floresta. O segurante conversando. Falando que estavam com medo dos monstros. Mas foi mais fácil do que eles pensavam. O outro já fala assim, hein? Eu estou ansioso para lutar de novo. Já que está fácil demais. Um grupo de figurantes só ouvindo aquelas conversas. Um Itachi fake. Fala que o Proto ainda não rodou. Será que ele suspeitou de algo e fugiu? Yang Jiho fala que eles já sabem o que fazer. se encontrarem ele por aí escondidinho com medo. Mas está preocupado é com a Guilda Skun. Fica sério. Fala que não sabe o que irá acontecer. Mas seria bom esbarrar com eles mais cedo. No segundo dia, seu grupo correndo pelo segundo andar. Perguntando cadê esse miserável. Porque ainda não achamos ele mesmo depois de vir para o segundo andar. Yang Jiho pensa ativo. Se perguntando se ele não está esperando a danjou acabar. Quando ele termina de falar. Uma flecha passa raspando sua cabeça. Uma chufa de flecha começa a vir em direção a eles. E ele só defendendo. Assim que as flechadas param. Já aparecem quatro esqueletos atrás deles. Um figurante irritado. Fala que depois de tanto tempo ele aparece agora. Que cara chato. O de capuz só rindo. Fala que parece que tem um necromante entre eles. Debochando. Fala que esses esqueletos são engraçados. Umas perninhas atrás da árvore. Yang Jiho rindo. Pergunta se ele está querendo usar esqueletos contra jogadores. Que coisa ridícula. O pano está só olhando com seu esqueletinho um putaço. Yang Jiho preparando sua espada. Fala que ele não ia se machucar se tivesse se escondido. Mas agradece por ter poupado o trabalho de ir atrás dele. O esqueletinho começa a se preparar. E corre em direção ao Yang Jiho. Ele com um sorriso no rosto. Dá um golpe achando que vai ser fácil. Um esqueleto desvia. E o outro pula por cima dele. Yang Jiho se espanta. Se perguntando. Esse esqueleto desviou do meu golpe. Olhando os esqueletos indo embora. Fala que é a primeira vez que vê ele se movendo dessa forma. O prota já aproveita a oportunidade. Já aparece na sua frente. Preparando a espada para dar um golpe. Ele fica surpreso. Yang Jiho defendeu seu golpe com um sorriso na cara. O prota pensativo. Fala que sabia que ele era forte. Mas não esperava que ele fosse tão rápido para o seu tamanho. O prota muda sua espada de direção. E tenta partir ele no meio. Yang Jiho pergunta o que ele está tentando fazer. Olhando sério. Pergunta se ele fez ele esperar. Para mostrar esse ataque de merda. Tenta espetar o prota com a sua espada. O prota dá só um pulinho para trás. O prota pensativo. Fala que sabia que ele não seria um oponente fácil. Mas parece que vai ser complicado. Dizendo que diferente das pessoas que já enfrentou. Ou ele não poderá guardar sua força. Uma mensagem aparece. E diz que o Nimbus lutador morto. Está interessado nessa luta. Yang Jiho com um sorrisão na cara. Falando hora a hora. Se não é uma notificação do meu Nimbus. O Nimbus do prota também fica interessado nessa luta. Yang Jiho com um sorrisão na cara. Fala que não recebe essa mensagem. A menos que o cara que ele esteja lutando contra. Seja de um nível decente. Dizendo que se matar o prota com seu Nimbus assistindo. Vai ganhar uma recompensa muito boa. O prota sério. Fala que isso não vai ser legal se continuar assim. Uma fatia de pizza de calabresa. Uma pessoa falando que disse para ele comer bem. Mas já está bom de comida. Vamos parar por hoje. É Jin perguntando por que Sechan está preocupado com o prota. E isso não é um problema. Sechan debochando. Fala que sabe que o prota é mais forte que ele. Jin fica irritado jogando a pizza. Falando que se arrepende de ter entrado nesse assunto. Perdeu até o apetite. Sechan chutando umas caixas de pizza. Dizendo falou o cara que comeu 5 caixas de pizzas inteiro. Jin surta perguntando se não pode comer as pizzas que comprou com seu próprio dinheiro. E ainda deu uns pedaços para ele. Sechan fala que voltando para o assunto anterior. Pergunta que tipo de jogador é o prota. Jin fala que ele é um cara muito astuto. Sechan fica perguntando como assim astuto. Jin fala que o prota nunca entra em uma batalha que não pode vencer. Fica sério. Falando que se ele não tiver como ganhar. Ele nunca entra em uma batalha. Uma energia preta saindo do chão. Yang Jiho assustado. Falando que é isso. Ele fica cercado pelos soldados esqueletos do prota. O prota está vindo na sua direção muito bolado. Yang Jiho rindo. Fala que parece que não foi seu companheiro que invocou isso. Pergunta se o prota estava escondendo sua força. Para lutar contra ele ou para estar com poucas ideias. Não quer nem saber filho. Já avança na sua direção. Os dois golpes se chocam. Dois esqueletos atrás do prota já vêm avançando. Yang Jiho já manda ele vir com tudo. Vai acabar com todos. Os esqueletos passam direto. Ele fica se perguntando. Ué como assim passou direto? Por que eles não estão vindo atrás de mim? Quando ele vai ver os esqueletos estão indo na direção do seu grupo. O figurante do seu grupo já grita. Socorro! Pedindo por ajuda. Falando que tem muito mais esqueletos do que eles conseguem lidar. Yang Jiho pensando. Fala que eles são os inúteis. Pergunta do prota. Que tipo de ato covarde é esse? O prota com seu riso debochado. Pergunta como assim ato covarde? Acho que acabei de ouvir um cão latir. Não acho que é um filhotinho. Porque não sabe nem mesmo que tipo de situação está agora. Yang Jiho fica irritado. Começa a sair uma luz dourada do seu peito. E ele falando que o prota mexeu com o cara errado. Ele ativa sua bênção do sol. Do colar de ganho. Fica com um sorriso na cara. O prota rindo. Fala que finalmente ele ativou o colar. Dois esqueletos já vêm atrás de Yang Jiho. Ele dá um sorriso. Dá um golpe bem forte. Manda os dois esqueletos longe. O prota pensativo. Fala que o efeito desse colar é incrível. Como esperado. Mas como já viu a força disso. É hora de começar a segunda fase do plano. Sim. A segunda fase do plano é... Recuar. O prota grita para seus esqueletos. Recuem, recuem. Yang Jiho fica nervoso. Ué. Como assim recuar? Todos os esqueletos começam a fugir em todas as direções. Yang Jiho nervoso. Se perguntando se ele está fugindo. Porque o que não consegue aguentar no mano a mano. Mas ele precisa se livrar dele antes das guildas terminarem a dungeon. Ele grita para seu companheiro. Dizendo que vai atrás do prota. E manda seguirem ele depois de lidarem com os esqueletos. O prota correndo. Fala que Yang Jiho não mudou nada. Continua não cuidando de seus companheiros. Ele provavelmente confia demais na sua própria força. Claro que isso deve ser por causa do colar de Gwen. Um item que aumenta todos os estados do jogador. O prota fala que alguém como ele. Que não sabe usar um item incrível desses. Dá um sorrisinho. Fala que ele não é diferente do que uma pérola no pescoço de um porco. O prota percebe Yang Jiho louco vindo na sua direção. Ele pensativo. Fala que parece que não dá para ignorar a diferença de status. Yang Jiho com uma cara de doente. Fala que não importa para onde ele corra. Está na palma de sua mão. E agora que usou seu colar. É impossível correr para longe dele. Ele não percebeu. Mas embaixo dele tinha um working bomba. Que explode. Fazendo um grande barulho. Pum. Os figurantes ficam olhando aquela fumaça. Perguntando que explosão foi essa. O loirinho nervoso manda eles não entrarem em pânico. O capitão não vai ser ferido por um ataque desses. Precisamos acabar logo com esses esqueletos. Quando vai falar que tem que se juntar ao capitão. Toma uma flechada no peito. A flecha empurra ele para trás. E ele fica com status de envenenado. O esqueletinho já aparece lá longe. Só com as perninhas. O loirinho cortando a flecha. Fala que não podem pensar neles como perda de tempo. Precisam se concentrar no meio da poeira. Xingando o Prota de maldito desgraçado. Afastando a poeira com um grito. Manda ele parar de se esconder e aparecer. O Prota só tirando a sua máscara. Quem acertou aquela flecha tinha sido ele. O Prota já aparece rindo. Falando aonde isso é uma covardia. Se eu fosse uma luta direta eu perderia. Você tem que ser rápido e me pegar. O Yang Ji-Hu vendo o Prota correndo. Fala que assim que pegar ele. Vai partir lá ao meio. Continuando sua perseguição. Ele ativa sua skill de nitro. Que manda ele para a frente. Já aparece atrás do Prota preparando um golpe. O Prota olha para trás. Yang Ji-Hu mandando ele morrer. Mas o seu pé afunda. Ele se espanta. E começa a cair em câmera lenta. Embaixo dele vários corpos de orques granada. Uma explosão maior que a primeira acontece. Cabum! O Prota olhando para sua obra de arte. Um buraco largo. Yang Ji-Hu muito puto. Falando que não aguenta mais isso. Manda ele parar com uma brincadeira. O Prota se aproxima e pergunta como assim brincadeira. Parece que falta muita compreensão de estratégia para você. Já pensou que eu posso estar brincando de pega-pega com você porque eu estou entediado? Yang Ji-Hu sem entender estratégia. Do que ele está falando? O Prota começa a dar uma aula. Falando que fazer uma estratégia baseada na fraqueza do seu oponente. E levar todo o cenário em conta são os princípios básicos de uma batalha. Fala que alguém como ele que só acredita na sua força. É só um líder inútil que prejudica seus companheiros. Ele se lembra de algo no passado. Um grupo de pessoas falando. Olha, é o assassino de equipes. Ele é o único sobrevivente de novo. Quantas vezes já foram? Yang Ji-Hu já grita puto. Quem está falando essas merdas aí? Diz que se alguém tem algo para dizer e que diga na sua cara. Assim ele pode destruir essa pessoa. Uma pessoa com um leque na mão. Fala que pelo modo que ele está se comportando. Você não está triste pela morte dos seus companheiros. Zoando com Yang Ji-Hu. Fala que parece que na sua cabeça só tem músculo impedindo ele de ter sentimentos. Já que você foi para o lugar onde eu falei que era perigoso. Yang Ji-Hu avança nervoso. Falando quem é você para me dar serra a mão. Ele agarra o vento. Toma um pequeno chute no pé. E vai comer terra para esfriar a cabeça. Ele já se levanta dizendo que eles morreram porque eram fracos. Não é sua culpa. A pessoa se aproxima séria. Falando que não. Você matou todas elas. Você é só um líder fraco. Que traz dor para seus companheiros. Yang Ji-Hu pensativo. Fala que se lembra. A tática do prota. Lembra o Suzuki. Dizendo que deve ser por isso que é ainda mais insuportável de ouvir. Seja quem for. Vai matá-los com suas próprias mãos. E acabou. Se você ficou até aqui. Você é pica hein mané. Tamo junto. E comenta aí embaixo. Rato Verde. Tamo junto. E fui.